Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Oi, Rafael, como vai? Tudo bem? Oi, bom dia, Deodato. Tudo bem? Obrigado pelo convite aí, prazer estar aqui. Eu que agradeço. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei a hora que vão nos assistir, né? Aqui no YouTube. Mas legal. Eu vou conversar com você hoje sobre uma leitura bem específica do estoicismo. Mas antes eu queria te perguntar algumas coisas. Você falou em off, na prosa prévia, que no mestrado você trabalhou com Nietzsche, no doutorado você trabalhou com Aristóteles e Kant, e depois você desenvolveu pesquisas aí acerca do estoicismo. Cara, sobre a tua perspectiva, sem a gente se delongar muito, né? Se alongar muito, o Nietzsche, ele era estoico? Não, o Nietzsche, não. O Nietzsche, ele... Acho que a crítica que ele faz ao iluminismo e coisa e tal, né? O estoicismo, ele vai ter mais afinidade com o iluminismo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem alguns pontos de contato, né? Tem a ontologia do Nietzsche, ele tem alguns pontos de contato, eu acho, com a ontologia dos estoicos, né? E a questão do amorfate, né? Então, tem... Eu diria que ele não era estoico, mas tinha alguns pontos de contato. Ok. E você falou uma outra coisa na prosa prévia que me chamou a atenção. Eu vejo que muitos pesquisadores do estoicismo não gostam muito da aplicação no meu corporativo ou na TCC. E você tem uma visão interessante. Fale um pouquinho sobre essa percepção sua. Eu acho que, obviamente, você tem sempre algumas interpretações meio superficiais, né? Que distorcem um pouco o estoicismo, né? Mas, ao mesmo tempo, esses autores, os estoicos, o próprio Aristóteles, quando eles discutiam ética, eles tinham uma ênfase muito grande na questão prática, né? Eles não queriam que você estudasse aquilo apenas, digamos assim, por curiosidade intelectual, né? O Epiteto, que é um dos estoicos mais famosos, ele critica os alunos dele. Ah, vocês vêm aqui só pra entender e depois conseguir explicar pros outros, mas vocês não aplicam na vida de vocês, né? Então, eles tinham uma orientação prática grande, sobretudo no estoicismo romano, né? O Sêneca, Marco Aurélio, né? Eles tinham sempre essa ênfase de que o estudo da filosofia, ele deveria, de alguma forma, transformar a maneira de você viver assim. Então, teve sempre uma contribuição prática pra vida boa, né? Então, nesse sentido, essa tentativa de aplicar o estoicismo, né? Que você vê, às vezes, por aí, ela não deixa de ter algo a ver com o espírito com que esse autor discutiu. Mas, ao mesmo tempo, se você tenta fazer isso, ignorando, digamos assim, todo o aparato filosófico deles, né? Você acaba, muitas vezes, levando a visões, assim, um pouco superficiais e que distorcem alguns pontos, né? Ok. Legal, legal ouvir você colocar dessa forma. Porque eu busco ser uma pessoa de consenso, na medida do possível, nas minhas relações, sempre nessa minha tentativa de ser uma pessoa melhor a cada dia, o que é um desafio enorme pra todos nós. Isso é muito estoico e eu gosto disso. E achei legal você se posicionar dessa forma. Você sabe como é colocado no meio corporativo essa questão de viver o que se fala? que o Epiteto tanto batia na tecla com os alunos dele, com os discípulos dele? O pessoal usa até um jargão. Eles falam o seguinte, o que você faz, ou seja, o que você vive, troveja tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. É o discurso alinhado com a prática. E isso é estoicismo puro. E é bem interessante. Legal. Ô, Rafael, eu queria que você me falasse em que momento da tua vida, já que no mestrado você foi pro Nietzsche, depois no doutorado você foi pro Aristóteles e o Kant. Em que momento da sua vida você encontrou o estoicismo? Alguns alunos me procuraram interessados em estudar o Sêneca. E isso é uma coisa que eu faço às vezes, porque eu gosto de estudar muita coisa. Então, quando tem algum aluno que está procurando orientação sobre um assunto, eu me proponho, tá, eu vou estudar isso junto com você. Então, eu comecei a estudar estoicismo e aí eu me interessei muito, sobretudo, com o debate com o superipatético, com o contraponto com o Aristóteles, que eu já tinha, já trazia da minha formação. E aí eu estou já há vários anos, então, me aprofundando no estoicismo. É, e eu estou há alguns anos nessa pesquisa sobre o estoicismo. E é interessante ficar acolhendo a pouco estudado no Brasil, embora você já tenha aí alguns professores de referência sobre o assunto, temos um GT na POF também sobre o epiteto, mas ainda é uma coisa que tem muito que avançar, né? O estudo do estoicismo e também do cinismo, né? Que é uma coisa que tem vários alunos na UFG que estão trabalhando cinismo também, né? Então, é uma coisa interessante de ter muito que avançar no Brasil ainda. Legal. Eu vou chamar a vinheta. Depois da vinheta, vamos conversar sobre o estoicismo especificamente, tá bom? Beleza. Ok. Como estávamos conversando antes da vinheta, estou aqui proseando, batendo um papo com o Rafael Pereira, da Universidade Federal de Goiás. Nós vamos conversar especificamente sobre o estoicismo nessa segunda parte. Rafael, por favor, fala para mim como é essa questão aí da relação da moralidade e felicidade no estoicismo com os conceitos de moral na antiguidade e os conceitos modernos. Parece-me que você coloca que tem uma certa diferença. Como é que é isso? Então, Deodato, né? As éticas antigas, né? Do clássico, do helenístico, né? São éticas eudaimônicas, né? Como se diz, né? Então, esse conceito de eudaimonia, ele muitas vezes é traduzido como felicidade, que é uma tradução mais ou menos, né? Não é bem o que a gente chamaria hoje em dia de felicidade, né? Mas não deixa de ter, sim, um certo contato, né? Não é uma coisa completamente diferente também, né? Porque eudaimonia é a vida boa, é uma vida que valeu a pena, uma vida de valor, né? Então, os antigos, nesse sentido, eles não separam moral de felicidade. Nesse sentido que eles acham que, partindo de uma reflexão sobre o que é a vida boa, o que é a felicidade, né? Se você... Essa pergunta sobre o que é a vida boa seria uma porta de entrada para a ética. Ou seja, se você reflete de uma forma, de uma maneira séria intelectualmente, né? Então, é bem diferente da autoajuda de hoje, não assim, né? Se você trata isso como uma questão intelectual séria e você tenta, né? Racionalmente refletir sobre o que é a vida boa, o que seria a vida boa, o que seria a felicidade, eles acreditam que isso vai naturalmente levar você a adotar um ponto de vista ético, né? A Julia Annas, que é uma boa comentadora, ela tem um livro chamado The Morality of Happiness, né? A Moralidade da Felicidade, né? Então, é que ela discute justamente como é essa posição das éticas daimônicas de que, a partir de uma reflexão sobre a vida boa, você chega à questão... Então, você adota um ponto de vista ético e o que vai ter a ver muito com a conexão da vida boa com as virtudes, né? A ideia de que a vida boa é a vida virtuosa, né? A pessoa virtuosa, portanto, é a vida ética. Ok. E uma pessoa pode ser feliz, infeliz, uma pessoa pode ser infeliz, mesmo agindo moralmente? Pois é, então, na visão moderna, na moralidade moderna, começa ali com essas grandes correntes iluministas, né? Que você tem como um cante, né? Com o utilitarismo também, né? Você tem essa... Diferentemente das éticas daimônicas, você separa a moral de felicidade, né? Então, passa a fazer sentido que você possa ser infeliz por agir moralmente, né? Porque na ética daimônicas, não faz sentido, né? Nas éticas daimônicas, o que acontece é que, se você age moralmente, é que você tem uma concepção equivocada de felicidade, né? Enquanto que na visão moderna... Não, na visão moderna, na verdade, endossa, né? Que felicidade e moralidade são coisas diferentes. Você vê isso muito... O Kant ilustra isso muito bem, né? Ele vai distinguir, né? Tipos de razões, né? Você tem o imperativo categórico, que são razões morais, e tem o imperativo hipotético, que são, grosso modo, você pode dizer que são razões prudenciais ligadas à felicidade. Então, a moral adquire uma autonomia própria, né? Ela se separa da felicidade. Então, o Kant, ele acredita, né? Que a pessoa que age moralmente, ela é digna de felicidade, né? Quando você age moralmente, você merece ser feliz, mas nada garante que você vai, de fato, ser feliz. Você pode, muitas vezes, ter que sacrificar a sua felicidade para agir moralmente, né? E no utilitarismo, embora o conceito de felicidade de bem-estar seja importante no utilitarismo, né? Mas a promoção do bem-estar, que não é a do próprio agente, né? Então, para o utilitarismo também, muitas vezes, você precisa sacrificar a sua felicidade para agir moralmente, né? Então, você tem essa separação. E isso contribui também para uma visão da felicidade, o fato dela se separar da moralidade, isso contribui para uma visão da felicidade como uma coisa mais subjetiva, né? Mais ligada à emoção, sentimentos subjetivos de bem-estar, né? E justamente, né? Como a gente vai comentar, acho, na primeira entrevista, a eudaimonia, ela é uma visão mais objetiva do que seria a vida boa, né? Então, nesse sentido, justamente, tem que traduzir por felicidade em uma tradução mais ou menos, né? Essa separação entre a moral e a felicidade das morais modernas, justamente, muda o próprio conceito que nós temos do que seria a felicidade, né? Então, por exemplo, uma pessoa corrupta ou um bandido, né? Se ele conseguir se safar, se ele não for pego, né? Ele pode perfeitamente ser feliz na visão moderna, né? Para os eudaimônicos, não. Ele não tem eudaimonia, né? Por agir moralmente, ele não é feliz, ele pode achar que é, mas é porque ele tem uma visão equivocada do que é a vida boa. Essa seria a posição dos autores e da imunistas, né? Rapaz, Rafael, eu estou achando muito interessante você trazer essa perspectiva moderna para fazer uma releitura do próprio estoicismo, do... Nossa, que interessante, cara. Eu vou puxar a linha aí, vou puxar bastante. Quer dizer que, se você fosse falar para a sociedade, esquece um pouquinho a academia. Vou pôr um pequeno espaço de tempo aqui. o estoicismo garante a felicidade? Estou saindo aqui da prosa normal acadêmica. A gente está sentado num boteco e tem um amigo lá que não é da academia e que está buscando levar uma vida sob a perspectiva do estoicismo porque ele quer ser feliz e quer contribuir com a sociedade. Garante ou não garante? Pois é, então, a ideia das eudaimônicas justamente é que você não parta de uma concepção prévia do que é felicidade, né? Que é a visão moderna em que a felicidade é uma coisa mais pessoal, né? Você tem o que é feliz. Ser feliz para você vai ser diferente do que é feliz para cada um, né? E aí, também, se você já tem a sua concepção do que é ser feliz e você quer estar buscando uma forma de ser feliz desse jeito, aí o estoicismo não vai funcionar. Ele não vai funcionar como uma forma de você conseguir aquilo que você considera felicidade, né? O que o estoicismo vai fazer, na verdade, é fazer você rever a sua concepção do que é felicidade, né? Ele vai fazer aquilo que você acha que é importante, né? O estudo do estoicismo, né? A proposta deles é fazer você rever isso, né? Você mudar a sua concepção de valores, né? Mudar a sua hierarquia de valores, o que você acha que é importante ou não. Aí, se você concordar em fazer essa reflexão sobre o que é felicidade, que vai envolver, muitas vezes, você ter que modificar a sua visão prévia que você tinha da felicidade, né? Se você se propor a fazer isso, aí, o estoicismo, a proposta do estoicismo é que você vai chegar a uma visão mais racional do que é a vida boa, né? E vai entender um pouco como o que você deve fazer para chegar lá, né? Mas é muito difícil, né? Os estoicos, na verdade, o sábio estoico é um ideal muito longínquo, né? Mais do que o sábio aristotélico, né? E os próprios autores históricos já conheciam isso, né? O Sêneca, né? Os filósoos históricos, Epiteto, eles não se consideravam sábios, né? Eles diziam assim, ó, eu estou me esforçando para isso, né? Muito, mas eu sei que eu não sou um sábio estoico porque o sábio estoico é um ideal muito exigente, digamos assim. O Epiteto tem um diálogo em que ele fala, né? Que me mostra um estoico, né? Que eu nunca vi na vida, né? Exatamente, tal, né? Então, é, se você estudar o estoicismo, você vai rever, assim, a sua concepção de felicidade e, ao mesmo tempo, você vai, então, talvez entrar nesse processo de melhorar na direção, né? De alcançar a vida boa, mas sabendo que é uma coisa difícil, né? Rafael, eu vou pedir para você exercitar um pouco o estranhamento e o distanciamento em relação a, assim, considerando o pesquisador Rafael e a pesquisa aí do doutorado que você passou tanto tempo em cima do Aristóteles, né? Você falou que o Aristóteles, enfim, entre aspas, você acabou de falar que o pensador estoico coloca o estoicismo muito distante e, por isso, muito difícil. Então, você acha que o Aristóteles colocava mais próximo, mais fácil? É, o Aristóteles, você pode ver o estoicismo como o Aristóteles e os estoicos, eles avançam muito na mesma direção, mas você pode dizer que os estoicos vão mais longe naquela direção, né? Que é um ponto que a gente pode desenvolver mais depois, né? Então, o Aristóteles, ele tem posições que você pode chamar, assim, de mais moderadas em relação a algumas questões, né? Como o que seria, justamente, a vida boa ou a relação com a fortuna, a questão das emoções, né? Tem uma série de pontos em que, de certa forma, você pode achar que os estoicos são mais radicais do que o Aristóteles, sendo que, na filosofia, ser radical não é necessariamente um defeito, né? Não é aquele radical ignorante, né? Aquele radicalismo dos ignorantes, né? O radicalismo, muitas vezes, na filosofia, significa apenas que você está sendo coerente, né? Para ser coerente, você tem que contestar meio as verdades e tem que... Então, os estoicos, de certa forma, eles, nesse sentido, você pode considerar como sendo mais radicais do que o Aristóteles em alguns pontos. Nesse sentido, é que a retomada do eudaimonismo que ocorreu recentemente, né? Ela, muitas vezes, se concentra mais no Aristóteles porque, justamente, essa posição mais moderada do Aristóteles, ela é mais palatável, né? Para o gosto moderno, né? Mas o estoicismo está aí também ganhando força, né? Ok. Rafael, vamos falar do seu ponto de vista de constituição e instrumentos, né? e a instrumentalidade. As virtudes nos fazem mais felizes? Pois é, então, que a vida boa, eudaimonia, seja a vida ética, isso tem a ver com o fato de ser a vida da pessoa virtuosa, né? Você precisa se tornar um certo tipo de pessoa para levar um certo tipo de vida, né? Então, passa pela relação com as virtudes. E essa relação entre virtudes e eudaimonia pode ser instrumental ou constitutiva, né? Quer dizer, a relação instrumental seria, né? Você vê a virtude como um meio para chegar na felicidade, né? E na visão constitutiva as virtudes são parte da felicidade, elas constituem a felicidade. É uma questão técnica e filosofística a diferença, né? Em geral, os autores, né? Platão, Aristóteles, históricos, eles defendem a relação constitutiva, né? Isso vai ter com o fato que eles partem com uma certa compreensão da natureza humana, né? A vida boa vai ser uma vida que você se realiza como ser humano, vai ser uma vida característica, característicamente humana, né? E, portanto, é por isso que você precisa, né? Se tornar um bom ser humano, um bom agente racional, né? Porque eles entendem a natureza humana muito pelo prisma da agente racional, né? Então, ter uma vida boa vai envolver você se tornar um bom ser humano, que é um bom agente racional, né? Porque eles entendem, né? A natureza humana por esse prisma da agente racional e isso envolve, então, você ser virtuoso. Então, nesse sentido, né? As virtudes são constitutivas del daimônio, né? Porque a demonia é justamente a entendida como essa vida boa é justamente a vida, uma vida característica, característicamente humana em que você, digamos, se floresce como ser humano como agente racional, né? Mas tem também algum... Você pode também defender uma relação instrumental que, muitas vezes, é associada ao epicuro, né? Embora há de uma discussão, um debate sobre isso, né? O epicuro, por ser hedonista, né? Você pode dizer que é mais difícil defender uma relação constitutiva. Então, não é porque o sumo bem é o prazer. Então, as virtudes, a relação com as virtudes vai ter que as virtudes são uma forma, né? De você ter mais prazer, né? E aí, então, seria uma relação instrumental. O que é complicado, porque aí, né? A dimensão ética se torna, enfim, sem querer criar polêmica com o epicurista, né? Mas a dimensão ética se torna um pouco mais, talvez, instável, né? Porque você pode encontrar uma outra forma mais eficiente de obter prazer que não passa pelas virtudes, né? Você percebeu a minha reação? Eu comecei a rir aqui. Sem querer, é polemizar com os epicuristas, com os hedonistas? É porque, na verdade, o estoicismo estabelece racionalmente limites, não é? Porque trata da relação com o outro, é isso? Eu acho que tanto que cura o quanto o estoque não vai estabelecer a relação com o outro. Para os antigos, de forma geral, eles tinham uma antropologia mais otimista em que o ser humano é por natureza associado, né? Então, para eles, né? Essa dimensão com o outro vem meio que naturalmente, né? Na visão moderna é mais problemática, você passa a ter uma antropologia mais pessimista, que você vê no Hobbes, né? Essa visão de que o ser humano é egoísta por natureza, né? E aí, a relação com o outro é mais problemática. Para eles, na verdade, isso vinha meio que naturalmente. À medida que você floresta com o ser humano e tal, e desenvolve as virtudes, isso vai envolver também a questão da relação com o outro, né? Mas, então, justamente, uma outra coisa também que você pode colocar nessa questão do coaching, da aplicação do estoicismo, é que, muitas vezes, é uma coisa instrumental, né? É como se o estoicismo fosse uma forma de você ser mais feliz dentro de uma visão prévia que você atende. Uma receita de bolo, né? É, exato, né? Você busca o estoicismo como um instrumento para ser feliz, né? E, justamente, a relação da virtude com a vida boa, né? Tanto com o estoicismo como para a história, como para o Platão, ela é constitutiva. Então, se você vê o estoicismo como uma maneira de ser feliz, já mostra que você, talvez, não esteja, né? Captando exatamente o que eles quiseram dizer, né? Sim. Rafael, só a perspectiva da eudaimonia, né? Quem somos e como se dá a nossa relação um com o outro? Pois é, então, é porque, na verdade, as éticas antigas eram naturalistas e racionalistas, né? Porque a concepção de físis era diferente, né? Então, essas duas coisas, né? Você ser uma ética naturalista e uma ética racionalista, elas podiam caminhar juntas, né? Então, na verdade, partia de uma certa compreensão da natureza humana, da boa, aquela vida onde você realiza a sua própria natureza, né? É uma concepção teleológica de natureza em que a sua verdadeira natureza, ela é... um ponto de chegada e não de partida, né? Você precisa, justamente, se tornar um bom agente racional, né? Para ser um bom ser humano em realizar a sua natureza, né? Então, nesse sentido, é que, justamente, vai ter essa questão das vezes como elemento constitutivo, né? E para eles, então, como eles têm uma visão mais otimista da natureza humana, né? Essa questão da relação com o outro vem, naturalmente, à medida que você florece com o ser humano, porque o ser humano é por natureza e ser social, né? A carta dos dois civis como sendo mais individualista, Como sendo aquela coisa... O sábio estoico como sendo aquela coisa do monge que vive nas montanhas, né? E, de fato, tem uma diferença um pouco, né? Na questão política, porque o astóxico vivia nas cidades-estados, né? E os históricos já vivem num outro contexto político, então a relação com a política é, de fato, diferente, mas os históricos também enfatizam muito essa dimensão social da pessoa vitória, né? O Epiteto diz, por exemplo, que só o sábio histórico ama de verdade, né? Ele fala que, na verdade, enquanto você não for um sábio, você não vai amar de verdade, né? Então, essa dimensão social em relação com o outro, ela vem para eles muito naturalmente, né? Não é tão problemática como é a questão da moralidade moderna, em que a moral, ela tem uma dimensão altruísta forte para se contrapor a um egoísmo que seria mais, né? Inerente à natureza humana, né? Para os antigos, essa questão da relação com o outro vem de uma forma mais natural, eu acho. Então, Rafael, você falou uma coisa aí que eu gostaria que você batesse um pouquinho mais nela. Essa questão aí da contextualização histórica, os... Aristóteles vivia na cidade-estado, essa relação dele com a política de uma cidade-estado e a relação dos históricos em estruturas políticas diferentes. Fala um pouquinho mais sobre isso. também tem um pouco essa discussão da dimensão política do pensamento histórico, né? Que parece centrar mais numa ética individual, né? Na verdade, o pensamento político-histórico, ele vai passar pelo cosmopolitismo, né? Que é essa visão de que nós somos cidadãos do universo. Então, nesse sentido, a FISES, né? A nossa natureza, ela vai fornecer uma espécie de ponto de vista externo a uma cultura específica, né? Que permite você se distanciar da sua cultura, o que gera, naturalmente, uma maior tolerância em relação a diferenças culturais, porque você percebe, quando você se distancia da sua cultura, você percebe que ela é uma cultura entre outras, né? Isso não gera um relativismo, porque, na verdade, você tem esse ponto de vista externo ali, mas, de qualquer forma, então, eles vão ter um pensamento, você pode falar de político, que envolve um certo distanciamento em relação à sua comunidade, né? Essa ideia do cosmopolitismo, né? Você é um cidadão do universo, né? E nisso se diferencia do Aristóteles, né? Que enfatizava muito, justamente, a comunidade política daquela... Ele não era relativista, porque ele achava, justamente, ele também tinha essa dimensão da FIS, né? Mas ele achava que certas comunidades políticas contribuem mais para realizar a natureza humana do que outras, né? Então, essa dimensão de você só poder se realizar, realizar a vida boa inserido numa certa comunidade política, isso é uma visão aristotélica, né? Que o estoicismo já vai puxar mais para essa questão do cosmopolitismo, que tem a ver com questões históricas, né? Que, na verdade, você, na cidade-estado, você se sentia mais próximo do poder político do que... Enquanto que no... No Império Romano, né? O cidadão, ele se sentia mais afastado do centro do poder, né? E era... A comunidade se torna muito grande, né? E fica mais difusa, né? A relação do que o comandante política e tal, né? Então, talvez, isso até tenha influenciado esse cosmopolitismo dos históricos, né? Que é uma coisa que eles pegaram muito do cínico, na verdade. É muito interessante se entender, né? A herança que o estoicismo tem em relação ao cinismo também, né? É uma coisa que a gente está trabalhando como orientando lá nessa vida e tal. Legal. Rafael, e como é que era essa percepção da eudaimonia por parte de Aristóteles e dos históricos? Nós éramos vistos essencialmente como seres racionais? É, na visão que eles têm da natureza humana, né? O que nos caracteriza como seres humanos, você vê se naquele argumento do Ergo, do Aristóteles, né? É o fato de sermos agentes racionais, né? Então, a vida boa, ela vai ser aquela vida que você vai ter como agente racional. É quando você racionaliza a sua vida, você consegue que a sua vida vai se tornar boa, né? E isso tem a ver com o fato que você está realizando, digamos assim, a sua natureza. Então, por isso é que, na verdade, vai ser um pouco diferente, talvez, da visão de felicidade moderna, né? Porque, na verdade, essa visão da vida boa como uma vida onde você consegue lidar, ser racional, digamos assim, levar uma vida racional, envolve uma vida mais objetiva do que a vida boa, né? Não tão subjetiva, tão emocional, se você quiser, quanto a moderna, né? E vai envolver também, né? Como é que você se relaciona com o mundo, você racionalizar, né? Porque estar vivo é você se relacionar com o mundo, né? Então, a vida boa envolve também, sendo a vida do agente racional, ela vai envolver também você conseguir lidar com o mundo de uma forma racional. Dentro dessa estrutura de pensamento, faz sentido considerar que quando formos virtuosos, seremos os mais felizes? Pois é, então, na visão dos antigos, com certeza sim, porque se a vida boa é a vida em que você realiza a sua natureza ou floresce como ser humano, então, né? Ser virtuoso é basicamente isso, né? Você ser um bom agente racional, né? Então, você está tendo uma vida boa em função disso, né? Mas aí, justamente, entra o ponto, mas será que esse esquema conceitual ainda funciona no dia de hoje, né? E aí, tem um texto que eu trabalho, que é um texto interessante do Prout, acho que é Richard Prout, que é Two Conceptions of Happiness, em que ele vai comparar a eudaimonia com a frittade moderna, né? E ele vai, justamente, contestar a visão de que ela seja tão diferente assim. Ele vai dizer que, na verdade, tanto a eudaimonia quanto a frittade moderna tem elementos objetivos e subjetivos, né? Toda concepção de felicidade, ela nunca é completamente objetiva e nunca é completamente subjetiva, né? Então, ele acha que a diferença da eudaimonia para a frittade moderna é uma diferença de ênfase, né? As duas concepções têm elementos objetivos e subjetivos, mas a visão dos antigos, a eudaimonia, enfatiza mais a dimensão objetiva e o elemento subjetivo, embora esteja presente, seja importante, ele é secundário. E na visão da frittade moderna, você também tem os dois... Segundo o Crouch, né? Tanto a eudaimonia quanto a frittade moderna tem uma dimensão subjetiva e objetiva, né? Mas tem uma diferença de ênfase, né? A eudaimonia enfatiza mais a dimensão objetiva, né? Tem lá a questão subjetiva, mas ela é secundária. E na frittade moderna ocorreria o contrário, né? Você enfatiza mais a dimensão subjetiva, mas também tem necessariamente uma dimensão objetiva, né? Então, por exemplo, um exemplo que você poderia dar do componente subjetivo da eudaimonia, né? A tese do Aristóteles de que as pessoas têm prazer em agir com as agentes, né? Então, você tem um certo padrão do que seria a vida boa, mas para aquilo ser de fato vida boa, é fundamental que o agente aprenda a apreciar aquele padrão de vida, né? Então, você tem que amar o que é novo aqui no padrão de Aristóteles, né? Você tem que gostar de ser ético. Esse é o seu ponto, né? Então, você vê como a aldeimonia tem algum contato que nós chamamos hoje em dia de felicidade, porque tem esse elemento subjetivo, né? No caso do Aristóteles, você tem a questão da ataraxia, né? A imperturbabilidade, né? Você pode chamar, talvez, de uma espécie de tranquilidade, de paz espírito, né? Que acompanha a pessoa virtuosa, né? Então, tem uma dimensão ali que você vê que tem um contato com quem a gente chama de felicidade hoje em dia, né? Só que essa questão é secundária, né? Para o Aristóteles, você não deve ser virtuoso para ter prazer, né? Tem esse elemento de você ter prazer em vigor, mas é uma questão secundária, né? O que importa são os valores que estão envolvidos na arte virtuosamente, né? E para os estoicos também, né? Na verdade, os estoicos, eles vão falar muito da liberdade, tem a ver com a relação com a fortuna, que a gente pode falar daqui a pouco, né? Mas, então, a ataraxia seria, digamos assim, o estado de espírito da pessoa livre. Então, o ponto central é você ser livre, e não você se sentir bem ou tranquilidade, né? Então, essa dimensão subjetiva, ela existe, mas ela é secundária, né? E na visibilidade moderna, segundo o Kraut, você ainda tem essa ideia de que a felicidade é um certo padrão de vida que você aprecia. Mas aí tem a ideia de que você escolhe o seu padrão de vida, né? Essa ideia de que cada um tem a sua concepção de felicidade. Ser feliz pra mim é isso que eu vejo aí e aquilo, né? Mas, ainda assim, quando você estabelece o seu padrão do que é felicidade, tem essa ideia, ainda tem uma dimensão objetiva, porque tem essa ideia de que você tem que conseguir viver daquele jeito, tá? Então, se a sua visão de felicidade for ter sucesso na carreira, você tem que conseguir realizar isso na sua vida, né? Pra ser feliz. Se você for, se você ganhar muito dinheiro, ou se for você viajar muito, ou se for você ter uma família, uma vida familiar, né? Bem estruturada, né? Então, as pessoas têm essas diferentes concepções de felicidade, mas ainda tem um elemento subjetivo, porque você tem que realizar aquele padrão de alguma forma que você aprecia, né? Então, o Kraut, ele dá como exemplo, o C.C.O. Kraut, tem vários autores discutindo isso, um exemplo de como a felicidade moderna ainda tem uma dimensão objetiva, né? Você imagina uma mulher que acredita que tem uma família perfeita, que seria um padrão, né? Gera de felicidade, um marido maravilhoso, filhos, e aí descobre que o marido mantém outra família secretamente, de outra cidade. Aí entra a questão, essa mulher era feliz ou não, né? Na verdade, então, você vê que, você pode dizer que ela não era feliz, porque, na verdade, embora ela acreditasse que estava vivendo aquela vida que ela queria ter, ela não estava, de fato, na entrada. Então, você vê que a posição do Kraut é um pouco essa, né? A concepção de felicidade nunca pode ser completamente objetiva, porque pode acontecer, por exemplo, digamos que a vida boa seja a vida de você ser um artista, um virtuoso do piano, né? Aí, você vai ter uma vida boa se você não gostar daquilo, você acha um saco tocar piano, você é forçado aquilo pelos seus pais. Aí, você tem esse elemento objetivo do que seria a vida boa, que seria ser um virtuoso do piano. mas você acha aquilo um saco. Desculpe a expressão, mas... Aí, para os antigos, essa pessoa não tem o daimonismo, porque ela não foi educada para apreciar aquilo que, né? Aquilo que tem valor, né? Então, tem um elemento subjetivo que é importante também. E, ao mesmo tempo, a visão moderna também não pode ser completamente subjetivista, porque, primeiro, aí você teria que achar que uma pessoa que está sendo enganada ela é feliz, o que é estranho, né? Ou você poderia também achar, por exemplo, que uma pessoa pode ser feliz usando medicamentos, usando drogas, né? Então, se ela se sente bem porque está medicada ela é feliz, né? Também é estranho, né? Então, a visão moderna ela tem um elemento subjetivo que tem uma ênfase maior nele, que é mais importante, né? Mas não pode ser uma coisa, um subjetivismo extremo, né? Tem que ter também uma questão objetiva ali. Então, como diz o Kraut, né? Tem que ter sempre uma questão, uma dimensão objetiva e uma subjetiva e a diferença entre a daimonia e a sociedade moderna seria um pouco de ênfase, digamos assim, mais na questão objetiva e mais na questão subjetiva. Como diz o Kraut, né? A eudaimonia é um objetivismo moderado e a sociedade moderna é um subjetivismo moderado, né? As versões extremas, né? O objetivo extremo e o subjetivo extremo não funcionam tanto para os antigos quanto para nós. Muito bom. Rafael, e vamos lá para o conceito de fortuna para os antigos, para Aristóteles e para os históricos. Como é que era o conceito de fortuna para eles? É, a fortuna ou tique, né? Grupo somal, você pode dizer que é aquilo que acontece com você, né? Aí você pode discutir se é determinado, não é determinado, se são os deuses que fizeram aquilo com você, né? Mas, de uma forma genérica, né? A tique é aquilo que acontece com você. Portanto, aquilo que você não controla, né? Que você, né? É fora do seu controle e acontece com você, né? E esse conceito era muito importante, né? Tanto para a história quanto para os históricos, né? Você pode constar que eles estão tentando se afastar de uma visão que é muito a ver associada ao Solon, que num trecho do Heródoto, lá no início, lá do livro do Heródoto, da história, né? Ele narra o encontro do Solon com o Creso, né? Aí o Creso pergunta para o Solon, o Solon era um sete, sabe, de Atenas, né? Foi um governante de Atenas que preparou, né? Criou a base para a divina da democracia, né? E aí, nessa história narrada pelo Heródoto, que a gente sabe que aconteceu de fato, né? O Creso pergunta para o Solon, né? Em função da reputação dele, você sabe, quem é o mais feliz dos homens, né? Ele pergunta isso, o Creso pergunta isso, achando que ele vai dizer que é ele, né? Por ser poderoso e coisa e tal, né? E o Solon, ele começa a citar alguns candidatos, a pessoa mais feliz, e são sempre pessoas que já morreram. Aí o Creso começa a ficar reitado, você acha que eu não mereço também ser chamado de feliz, né? E o Creso explica, né? Que enquanto você está feliz, você está sujeito, enquanto você está, desculpe, vivo, você está sujeito à fortuna. Então, alguma coisa, por mais que você ache que você tem uma vida boa, nada impede que algo aconteça e destrua a sua vida, né? Então, para o Solon, na verdade, a produção do Solon é que a fortuna é o elemento, é o principal componente da vida boa. A vida boa depende, basicamente, da fortuna. Ela depende de você ter sorte de acontecer, né? Então, se você tiver sorte, você vai ser feliz. Se você tiver azar, você não vai ser feliz. É a fortuna que controla se a sua vida é boa ou não. E aí, na narrativa do Herólogo, na verdade, pouco depois, justamente, desse encontro com o Solon, o Herólogo, né? A Lídia foi invadida pela Térsia, coisa e tal, o Herólogo foi capturado, o Crespo foi capturado. E aí, ele se lembra das palavras do Solon, quando vai ser executado, né? Solon, você tinha razão, né? Enquanto você está vivo, a fortuna pode... você pode cair em desgraça, né? Então, aí, o Aristóteles e os históricos, eles querem se afastar dessa posição do Solon. Eles querem minimizar o papel da fortuna na vida boa, né? Por quê? Possivelmente, por causa dessa questão da natureza humana de você ser um agente racional, porque, né? Uma vida... A sua vida boa depender da fortuna não parece ser o que seria uma vida boa para um agente racional, né? Porque é uma coisa que não depende de você, depende da sorte e coisa e tal, né? Então, eles querem enfatizar esse papel da agência racional na vida boa e também da teórica, né? E tem a questão da distócrita, da contemplação que não vai tentar entrar aqui. É focar a questão ética, né? Da agência racional. Então, justamente, você fazida a virtude... Então, tanto Aristóteles quanto Aristóteles querem dizer que... Vamos dizer assim, que a sua vida tem dois componentes, né? Tem o que você faz e o que acontece com você. A fortuna é o que acontece com você. Então, a posição do Solon é que o principal fator determinante da vida boa é o que acontece com você. Aristóteles e Aristóteles querem dizer que não, que o principal componente da vida boa é o que você faz, é a qualidade do seu agir. Então, mesmo quando acontece alguma coisa ruim com você, o ponto central ainda é o que você vai fazer em relação àquilo, né? Se você consegue lidar com aquilo que acontece com você de uma forma racional, porque isso, no fundo, é ser virtuoso, então você tem uma vida racional e uma vida boa. A vida boa, sendo a vida racional, ela vai sempre depender de você lidar com o mundo de uma forma racional. Então, mesmo quando acontece algo ruim com você, com a fortuna, você ainda pode lidar com aquilo de uma forma racional. E aí, então, você vai ter uma vida boa. Então, a vida boa depende da virtude, basicamente, e não da fortuna. É uma visão que enfatiza a agência racional, vê a vida como uma atividade, uma coisa que você faz, digamos assim, então, a questão é fazer bem feito, digamos assim, e minimiza o papel da fortuna. Agora, vai ter uma diferença entre Aristóteles e os históricos, porque o Aristóteles, ele acha, aquilo que a gente comentou, de que a posição de Aristóteles é talvez um pouco mais moderada, de que o Aristóteles, ele acha exagero você eliminar completamente o papel da fortuna. achar que é irrelevante. Então, o Aristóteles, ele quer fazer da virtude o principal componente, tornar a fortuna uma coisa secundária, mas ainda reconhecer algum papel da fortuna. Então, ele vai dizer que você pega uma pessoa virtuosa que tem muito azar, você é virtuoso, você tem um bom agente racional, mas aí, para pegar os exemplos modernos, a sua família morre no assento de carro, aparece um tumor no cérebro, você tem uma crise financeira, você vai à falência. Será que uma pessoa pode ser considerada feliz, mesmo sendo virtuosa, passando por essas situações difíceis? O Aristóteles acha que não. É exagero você achar que até mesmo nessa situação a pessoa virtuosa é feliz. Ele cita como exemplo o Príamo, o rei de Troia, que era considerado uma pessoa virtuosa, mas que, quando invadiram lá a Troia, perdeu tudo, a família assassinada. Então, o Aristóteles diz, não, ninguém vai dizer que o Príamo foi feliz, por mais virtuoso que ele seja. Então, Aristóteles quer dizer que a virtude é o componente principal da vida boa, mas, ao mesmo tempo, reconhecer que a fortuna tem algum papel. E os estoicos, eles vão dizer que a virtude é o único componente da vida boa. Ou seja, a posição do Aristóteles pode ser chamada de posição da dominância da virtude. A virtude é o elemento, é o componente dominante da vida boa, mas não é o único. Bens externos ligados à fortuna, que você não controla, bens corporais, saúde, o dinheiro, uma boa reputação, com a família, bom relacionamento com os outros, e coisa e tal, isso também conta para a vida boa para o Aristóteles, embora de uma forma secundária. Aí, os estoicos vão dizer que não, tudo isso, o termo que os estoicos vão usar, é indiferente, é a diáfora. O único bem verdadeiro, o Agaton, para os estoicos, a única coisa que, de fato, conta para a vida boa é a virtude. Então, a posição do estoico é a posição da suficiência. A virtude, ela é não só necessária para a vida boa, como acha o Aristóteles, mas ela também é suficiente. Para o Aristóteles, a virtude é necessária, mas não suficiente. Para os estoicos, ela é necessária e suficiente. Rafael, desculpa te interromper, você vê a utopia no estoicismo? Eu acho que as questões estão sendo mais coerentes, justamente. Porque tem várias formas de você entender o afastamento dos estoicos em relação ao Aristóteles. A que eu prefiro que você veja em alguns comentadores, é que os estoicos, eles acham que a posição do Aristóteles é inconsistente. O Aristóteles tem essa coisa de querer conciliar, ele pega diversas posições sobre um certo assunto e acha que cada uma delas tem um fundo, tem uma parcela da verdade. Então, ele tenta conciliar a parcela da verdade em várias posições. Então, ele está, de certa forma, na posição do Aristóteles, tenta conciliar, os que acham que a virtude é o mais importante para a vida boa têm razão, mas os que acham que a fortuna é o mais importante também têm um pouco de razão. Então, ele tenta conciliar duas coisas, a vida boa é virtude e a fortuna ocupando o papel secundário. Os estoques, eles vão dizer que isso é inconsistente, você não consegue, é uma mistura inconsistente. Basicamente, uma forma de você entender é o seguinte, é que na posição do Aristóteles, como a virtude é necessária para a vida boa, então, ela se mistura com outros bens para compor a vida boa, com dinheiro, reputação, tal, saúde, mas ela sempre vence em termos de conflito, porque ela é o elemento mais importante. Então, se você tiver que escolher entre virtude e dinheiro, entre virtude e saúde, entre virtude e família, e tal, para ter uma vida boa, você deve sempre escolher a virtude. Os estoques acham que se você permite que a virtude se misture com outros bens para fazer a vida boa, você não consegue manter essa prioridade da virtude. Vai ter alguma quantidade de dinheiro que vai ser mais importante para a felicidade do que a virtude. Vai ter algum nível de doença, de dor, que vai pesar mais para você ser infeliz do que você não ser virtuoso. Posso colocar uma pimentinha aí, Rafael? Sim. Eu estou achando bem interessante você transitar lá pela antiguidade e pelo pensamento moderno e contemporâneo. O amor fati minimizava a fortuna? É para os históricos, justamente, a questão dos históricos é que, para a virtude ser um valor incomensurável, que a gente chama com os outros, ou seja, você não pode pesar a virtude com os outros, ela é sempre a mais importante, para isso acontecer, você tem que tornar um tipo de valor diferente, que não se mistura com os outros bens. E por isso é que eles vão dizer, então, que a virtude, para ela ser necessária, ela tem que ser também suficiente para a vida boa. Ela é um valor que não se mistura com os outros. Então, a virtude é o único componente da vida boa. Que é uma forma de dizer o seguinte, a vida consiste no que você faz e no que acontece com você. Para o Aristóteles, é sobre tudo o que você faz e um pouco o que acontece com você. Para os históricos, a vida boa é só o que você faz. Então, você está sendo torturado, tem uma forma virtuosa de lidar com aquela situação. Se você conseguir lidar com a situação de estar sendo torturado de forma racional, a sua vida é boa. Se você está com um tumor no cérebro, qual é a forma racional de lidar com isso? É sempre o que você faz que conta para a vida boa e não só simplesmente o que acontece com você. Mas aí a questão do amor fácil vai ter a ver com isso. Porque os históricos, tudo o que não é virtude é a diáforo, é indiferente. Eles vão fazer uma distinção entre o indiferente preferível e não preferível, porque você podendo escolher, você deve preferir a saúde, a família e o dinheiro, mas aquilo não contribui para a vida boa. Então, se você fez a escolha certa, riqueza, dinheiro, saúde e tal, mas você, por conta da fortuna, fatores que você não controla, você não conseguiu aquilo, isso não afeta a sua vida boa. O que importa é que você tenha a escolha certa. E a questão do amor fácil, que na verdade é um termo que não está, você não encontra nos históricos. O amor fácil foi o rador que justamente adotou essa expressão, se não me engano, em relação aos históricos, mas que tem, se não me engano, pegando do Nietzsche, então, na verdade, você tende a achar que o Nietzsche é que pegou a amor fácil dos históricos, é ao contrário, na verdade, é a expressão nietzscheana que foi projetada por alguns comentadores nos históricos. mas, então, essa rígida diferença dos históricos entre a virtude e os outros bens, que são indiferentes, na verdade, que não são bens, são diferentes de bens, é que vai levar um pouco a essa questão de você, como o papel da fortuna ele é minimizado, a fortuna se torna irrelevante para a vida boa, isso acaba gerando essa posição também de você respeitar o destino, quer dizer, você não deve se preocupar com aquilo que você não controla, com a fortuna, se conscientes no que depende de você, no que você está fazendo. Então, isso acaba levando a postura de que você não deve se debater com a fortuna, porque isso não depende de você. Como eu costumo dizer quando eu dou aula sobre isso, os históricos, eles acham que você não deve bater boca com Zeus, bater boca com o que aconteceu, ah, mas por que que isso aconteceu? Isso para os históricos é irracional, na verdade, como você não controla, aquilo é diferente, e essa diferença da fortuna acaba levando uma espécie de respeito pela realidade, você não se debater com o que acontece. Rafael, eu adorei essa expressão que você usa em sala de aula, não bater boca com Zeus. E tem também uma dimensão da providência, porque aí entra a ontologia histórica, que para os históricos o destino é um logo divino, logo de Zeus, então tudo acontece, tudo que acontece é racional, então justamente você bater boca com Zeus é como você querer ser mais racional do que Zeus, e não tem como, porque Zeus é a racionalidade incorporada. Então sempre tem uma música também na Bossa Nova, sei lá, a vida tem sempre razão, se você bate boca com Zeus é sempre você que vai estar errado. Então não bate a boca com Zeus. E é interessante que isso muitas vezes é interpretado equivocadamente como se fosse uma coisa de passividade, você aceitar o que acontece com você. E do post-fície dos históricos não é, é o contrário, você se debater com o universo isso é ser passivo. Você se concentrar no que você faz na sua agência e não o que acontece com você, mas o que você faz em relação ao que acontece com você, isso para o estoicismo é que é ser ativo. Então na verdade aceitar o destino dos históricos é uma forma de você ser menos passivo e ser mais ativo, porque você se concentra no que você faz. E tem também toda a questão do que a ontologia de estoque é determinista. Rafael, você percebe a importância do que você acabou de falar? Porque é um ponto nevrálgico, esse conceito superficial por parte de quem não pesquisa o estoicismo de considerar que o estoicismo é ser passivo, é buscar a serenidade e o equilíbrio através da passividade. É fundamental o que você acabou de falar aí. É o oposto, na verdade, a vida boa, justamente como a nossa natureza é fundamental de sermos agentes nacionais, a vida boa consiste em você aprimorar a sua agência racional. Então, você lidar com o mundo de uma forma racional e isso é você ser mais ativo. E é o contrário da passividade. Para os estoicos, quando você se deixa atingir pela fortuna, que vai ter muito a ver com o papel das emoções, aí você começa a se debater com o universo, bater boca com os deus, aí é que você não está sendo ativo, você não está agindo, você está se debatendo. Então, para os estoicos, aceitar o destino é uma forma de você se concentrar no que depende de você, é uma forma de você se concentrar no que você faz. Então, é uma forma de você ser mais ativo. Você está se referindo ao epiteto, onde você pode e deve atuar e onde você que não depende de você. O epiteto coloca essa questão como o que depende de você e o que não depende, que é FMI, que muitas vezes é traduzido como o que você controla e o que você não controla, que eu acho que tem a ver com isso, mas embora talvez não seja exatamente essa tradução, o inglês passa mais na tradução do gringo nesse caso, up to me, o que é up to me, o que é que não é, it's not up to me, depende de mim, não depende. Então, o epiteto usa esse tempo para traduzir essa ideia, mas que é uma ideia do estoque de forma geral, mas que eu acho que de fato você entende melhor pelo epiteto. Ok. Rafael, você começou a falar e não entrou na questão do equilíbrio entre a razão e a emoção. Nos antigos, eu queria que você falasse também nos modernos. Como é que é isso? Como é que é essa busca do equilíbrio entre razão e emoção? Então, essa questão das páté, das emoções, vai ser um termo, vai ser uma questão importante, tanto para históricos quanto para os históricos, e vai ter a ver com o fato de que a nossa natureza, que tem sempre essa coisa de você realizar a sua natureza e a gente racional, mas a nossa natureza tem uma dimensão de agência, que se você fazer ativo e passivo, de novo, a gente encontra essa coisa da atividade e passividade, ela tem uma dimensão de você ser um agente, de você agir sobre o mundo, mas também tem uma dimensão de sujeito de experiência, nós somos sujeitos de experiência também, ou seja, o mundo atua sobre nós também, então você age sobre o mundo e o mundo atua sobre você. Em geral, a dimensão da ativa tem a ver com você, com a razão, quanto mais você aprimorar a sua agência racional, mais você vai com a de ser ativo. E a dimensão mais passiva do mundo atuando sobre você, em geral, é associada às partes, às emoções. Isso está, inclusive, na raiz etimológica da palavra. O termo patê vem do verbo grego pásco, que significa ser submetido a alguma coisa. E a mesma coisa também na palavra afeto, em português, que vem do participo do verbo latim, latino, afetos, que também é você ser afetado. Então você vê que o afeto é como você é afetado pelo mundo. Então, como a proposta dos históricos, tanto do histórico quanto da história, é que a vida boa é a vida em que você racionaliza, você consegue ser um bom agente racional, isso vai envolver você racionalizar como o mundo te afeta. Você não tem como impedir o mundo de afetar, essa dimensão de sua experiência e nem indesejável, que raio de vida. De novo, essa é outra visão caricata dos históricos, essa coisa da passividade, parece que você ignora o mundo, você se desliga do mundo. O mundo não me afeta significa dizer que você se desligou do mundo e não está nem aí. E não é isso para os históricos, é o contrário. Para os históricos, na verdade, você só pode agir em relação ao mundo. Se você se desliga do mundo, você não é mais um agente racional, você age em relação ao mundo. A proposta dos históricos... Desculpa, desculpa. Você conhece o CAI, que é lá de Lisboa, que trabalha o estoicismo e o ambientalismo, comunitarismo? Você já ouviu falar dele? Você é amigo dele? Acho que eu ouviu falar, mas não tenho ainda contato, não. Depois eu vou te mandar o link da entrevista com ele. É um inglês que mora, que faz pesquisas em Lisboa e trabalha nessa relação com o ambiente. Ele tem contato com o Aldo de Nutt, acho que tal. É, tem sim. Já participei com ele do evento. Mas então, para os históricos, não é você desligar do mundo, porque, na verdade, você ser um bom agente racional, é você agir bem sobre o mundo. Então, não tem nada a ver com você se desligar do mundo. É, na verdade, você melhorar a sua relação com o mundo no sentido de torná-la mais racional. E isso vai passar, então, por uma racionalização dos afetos, tanto os históricos, quanto os históricos. Você ter uma resposta emocional mais racionais. O Aristótese vai colocar isso como você harmonizar a sua vida afetiva com a razão. Porque todos nós temos respostas emocionais que são claramente irracionais. Você tem medo de barata, você ter raiva do controle remoto. O meu preferido é assim, é você gostar de pessoas que tratam você mal. Emoções irracionais. Ele me trata mal, mas ele gosta de mim. Ou, mas eu gosto dele. Ou, ao contrário, ela me trata mal, mas eu adoro ela. Isso também acho. É um momento irracional. Mas, enfim. Então, tanto os históricos quanto os históricos, eles vão achar que essa vida racional, ela envolve você racionalizar também, não só você agir mais racionalmente, mas você também racionalizar como o mundo te afeta. E isso passa, então, para você ter respostas emocionais que são mais racionais. Mas aí você vai ter uma diferença importante entre Aristótese e históricos sobre o que é uma emoção racional. De novo, você vai ter essa posição do Aristótese mais moderada, que é mais palatável para nossos ouvidos modernos. Então, por exemplo, o Aristótese, ele acha que tem emoções que são sempre irracionais. Então, por exemplo, a inveja. A inveja para o Aristótese é sempre irracional. Se você se torna virtuoso, se você é um bom irracional, você não sente inveja. Mas medo, tristeza e raiva, para o Aristótese, vai depender. Você, às vezes, tem raivas irracionais, quando você tem raiva com muitos bobos, ou medo, medo de barata, é um exemplo de um medo irracional, ou quando você tem tristeza sem ter motivo, também é uma tristeza irracional. Mas para o Aristótese, você pode ter bons motivos para ter medo, para ter raiva e para ter tristeza e para se sentir triste. Então, ter medo de barata é irracional, mas se você tem um leão, se você topa com um leão, aí você tem bons motivos para ter medo, é um medo irracional. Também tristeza, você pode ter, se um filho seu morre e para o Aristótese, isso é uma tristeza irracional, você tem bons motivos para ter raiva. E também raiva, se sentir raiva do controle remoto é irracional, mas, sei lá, alguém mata o seu pai, sequestra a sua mãe, você tem bons motivos para ter raiva desse cara. Para os estoicos, não. Os estoicos, de novo, como os estoicos radicalizam um pouco mais, os estoicos acham que certas emoções, como raiva, tristeza e medo, são sempre irracionais. Você nunca tem bons motivos para sentir essas coisas. É sempre irracional. Rafael, desculpa, mas eu tenho uma dificuldade de ver essa perspectiva dos estoicos como uma coisa perfeita e correta. Eu fico mais com a percepção do Aristóteles. que é a tendência, porque ele é mais moderado, ele soa, é mais palatável para nós. Mas os estoicos, o medo, a tristeza, a raiva, existem como reações fisiológicas que você não controla. Então, lágrimas, por exemplo. Sêneca fala, você não tem como evitar de chorar no funeral, no seu filho e tal. Mas aí é que está, isso são protopaixões porque são reações fisiológicas. A paixão para os estoicos envolve um juízo de valor, de que aquilo é mal, aquilo é perigoso. ou aquilo. Então, esse juízo de valor, você tem controle dos estoicos, é isso que na verdade se controla. E aí você pode não dar o juízo de valor que assente de que aquilo é uma coisa ruim. E aí você não vai, embora você tenha a reação fisiológica ligada ao medo, à tristeza ou à raiva, você não vai tecnicamente ter a paixão da raiva, da tristeza ou do medo. Isso leva realmente os estoicos a se você traga algumas posições anti-intuitivas. A morte de um filho seu, você tem que ver isso, aí entra a questão do destino também. Faz parte da vida, a vida racional passa por uma racionalização da sua vida afetiva e isso vai ser diferente para o estoico e o Aristóteles. O Aristóteles trabalha com a ideia de você harmonizar as emoções e os estoicos trabalham com a ideia de extirpar as paixões que também tem que tomar um certo cuidado. Porque justamente, como as emoções irracionais estão ligadas a juízos falsos, então quando você corrige essas crenças falsas, você elimina aquelas paixões ruins. Mas isso que eu quero dizer que para os estoicos não tem nenhuma vida afetiva. Eles falam das eupátes, que são as emoções racionais. Existem emoções racionais, só que você não chega às emoções racionais a partir das irracionais. Não é trabalhando o medo, trabalhando a tristeza, você vai transformar, você não consegue racionalizar a tristeza, racionalizar o medo para os estoicos. Isso você tem que eliminar. Mas algumas paixões você consegue racionalizar. Alegria, o desejo racional, a cautela, os estoicos são paixões racionais. Mas, de novo, a alegria racional não é obtida através de um trabalho que você faz na alegria racional. É como se fossem coisas diferentes. Então, essa questão das paixões, ambos têm essa proposta de racionalizar a sua vida afetiva, mas entendem isso de forma diferente. E um ponto interessante também, já passando para a questão moderna, como você comentou, é que os antigos tinham uma concepção cognitivista das emoções. As emoções se ligam a certos juízos. Então, você tem medo de barata porque você tem uma crença de que baratas são perigosas. Você tem raiva do controle remoto porque você acha que o controle remoto é uma pessoa. Então, são crenças equivocadas. E aí, quando você corrige essas crenças, você vai, então, também ter respostas emocionais diferentes. A Nusbaum, a Marta Nusbaum, trabalha muito essa questão de como os antigos tinham uma concepção cognitivista das emoções. Tem vários graus de relação com as crenças, mas tem sempre uma relação com crenças. Na visão moderna, as emoções tendem a ser vistas como impulsos impermeáveis à razão. A visão moderna das emoções tendem a ser uma visão não cognitivista das emoções. E por isso, você tem uma separação mais clara entre razão e emoção. No Kant, você tem a questão da razão pura, a razão prática tem que ser pura. Enquanto que a visão dos antigos, que é retomada muito na ética contemporânea, já trabalha mais essa relação entre a razão e a emoção que é possível porque as emoções são compreendidas como elas contêm um elemento cognitivo. Então, justamente, a visão moderna da felicidade, ela tende a ser mais emocional em parte porque você tem essa separação entre razão e emoção. Parece que a moral fica com a razão, a razão pura, a razão objetiva, e a felicidade fica com as emoções. Mas para os antigos, justamente, ética e felicidade se juntam em parte porque razão e emoção também se juntam porque o que passa por uma visão mais cognitivista das emoções que relacionam as emoções a certas crenças. Fala um pouquinho mais sobre isso, Rafael. Você entende que há congruência entre o estoicismo e a terapia cognitivo-comportamental? Tem uma certa congruência porque a terapia cognitivo-comportamental é um ramo da psicanalizagem sério, então já não é mais autoajuda, já não é mais coach. Se você considera que o coach é uma autoajuda, você quer desmerecer também o coach. Enfim, então é a questão. E aí justamente tem um certo ponto de contato porque a terapia cognitivo-comportamental ela trabalha com a ideia justamente de que as emoções elas estão ligadas a certas crenças. É um tipo de terapia que tenta trabalhar a sua vida emocional modificando as suas crenças. Então nesse ponto tem um ponto de contato. Mas aí justamente você vê que aí entra justamente a diferença que vai haver entre a eudemonia e a felicidade. Que a eudemonia tem uma ênfase mais em valores objetivos. Embora também tenha um complemento subjetivo. Então a terapia cognitivo-comportamental de certa forma ela ainda está voltada para a visão moderna do que é ser feliz. De você trabalhar a questão emocional a partir da questão cognitiva. Então o foco ainda está na dimensão subjetiva. Então há limites nessa aproximação? É, exato. Mesmo no caso da terapia cognitivo-comportamental que você vai ter alguns pontos de contato ainda vai ter uma diferença importante porque ainda é a visão moderna subjetivista de felicidade. Então, por exemplo, no caso do estoicismo o ponto de você ter crenças verdadeiras não é simplesmente porque isso vai fazer você se sentir melhor. O fato de a crença ser verdadeira isso contribui isso é um valor em si mesmo e a sua vida ela vai ser uma vida boa justamente porque você está sendo mais racional ao ter crenças verdadeiras. então a verdade é um valor em si mesmo ela não é apenas uma forma de você se sentir bem ela é um valor em si mesmo por isso justamente é que no caso do estoicismo para você discutir a vida boa você vai precisar de todo um aparato intelectual filosófico uma ontologia uma epistemologia porque você está justamente discutindo o que é a verdade e coisa e tal então embora isso contribua para a vida boa não contribui no sentido moderno de felicidade que é você se sentir melhor contribui para você ter uma concepção correta do que é a vida boa dos valores você entender porque a verdade é um valor saber como incorporar na sua vida e você precisa de todo um aparato filosófico ali que vai faltar justamente essas concepções modernas como o TCC porque ainda estão voltadas muito para a felicidade no sentido mais objetivo então de novo essa retomada do heuronismo antigo ela muitas vezes é usada como como é que eu posso usar isso para ser feliz na visão moderna isso não é a visão dos antigos a visão dos antigos na verdade é que todo esse aparato teórico filosófico ele tem que levar você a refletir sobre o que é a felicidade e portanto rever se afastar dessa concepção mais objetivista moderna mas ao mesmo tempo como eu disse tem um ponto para eles essa reflexão toda deveria fazer você de fato ter uma vida boa ter essa dimensão prática o que estabelece um ponto de contato com essas tentativas que também são mais voltadas para práticas e tal então tem alguns pontos de contato mas ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado para não aproximar demais porque aí você vai distorcer de fato a proposta dos históricos justamente porque ela é mais objetiva ok Rafael eu deixei de fazer alguma pergunta que você acerca de algum uma situação dentro das suas pesquisas que você considera que sejam relevantes a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo já deixo aqui antes de você fazer as suas considerações finais um convite para a gente voltar a gravar no futuro você pode escolher na tua agenda ou setembro ou outubro quando você tiver uma brecha para a gente falar das suas pesquisas com o Nietzsche no mestrado das suas pesquisas com o Aristóteles e o Kant no doutorado lá na frente aí você escolhe um dia me manda aí a tua dissertação a tua tese e eu vou dar umas lidas e a gente vai prosear no futuro quais são as suas considerações finais com relação ao estoicismo aplicado à felicidade é, como eu disse eu acho que a tendência é essa aplicação ainda se basear na visão moderna do que é ser feliz e transformar o estoicismo numa espécie de maneira de como é que ela pode contribuir para a felicidade moderna o que até tem alguns pontos de contato que fazem com que isso possa funcionar num nível superficial porque a pessoa justamente quando você se aprimora como agente racional você de fato é a questão da fortuna você se torna eu chamo de vulnerabilidade psíquica que é um outro ponto de contato a pessoa virtuosa por ser mais um agente racional a pessoa virtuosa ela é menos vulnerável psíquicamente digamos assim então de fato ela contribui para você até mesmo no sentido moderno então tem vários níveis dessa apropriação tem alguns que são distorções mais claras que não entendemos tem algumas que tocam nos pontos de contato que existem então como eu disse de fato a pessoa virtuosa se você pegar essa questão da fortuna relação com a fortuna da antaraxia a pessoa virtuosa no sentido histórico de fato ela vai ser mais feliz inclusive no sentido moderno mas ainda assim se você levar a sério o que eles diziam as histórias históricas ainda assim mesmo essa posição intermediária ainda distorce um pouco o que eles falavam o certo seria essa apropriação ser feita no sentido de nós revermos a nossa concepção subjetivista moderna racionalizar tratar isso como uma questão intelectual séria como eles faziam e o que levaria isso a você rever essa concepção de felicidade essa que seria a boa aplicação de Aristóteles e dos históricos na visão moderna e que ainda acho que ainda é muito incipiente ainda tem poucas coisas nesse sentido em geral é mais de usar para ser feliz no sentido moderno o que como eu disse funciona até um certo ponto mas envolve uma certa superficialização e distorção do que você falava eu ia te fazer uma pergunta aqui para encerrar eu não vou fazer só vou falar qual seria você não precisa responder mesmo porque eu gostei demais assim da tua perspectiva das tuas pesquisas da tua tranquilidade e humildade em tratar de assuntos que são eventualmente um pouco ásperos eu gostei demais mas eu ia te perguntar não precisa responder é se você é feliz não precisa responder Rafael muito obrigado essa pergunta eu vou fazer para você um dia que eu estiver em Goiânia tomando uma cervejinha ou um chupinho com você no boteco aí você me responde eu posso responder quer que eu responda por favor eu acho que o estudo do estoicismo me ajudou a ser um pouco mais feliz no sentido moderno porque você aproveita algumas coisas o tratamento que o estoicismo dá da raiva por exemplo eu me tornei uma pessoa um pouco mais calma e ajudou em relacionamento com muitas coisas de família então na verdade o estoicismo me ajudou um pouco a ser feliz no sentido moderno o que não é o correto como eu disse mas ser feliz no sentido rigoroso deles do estoico de ser virtuoso de tratar aquilo como balão em si mesmo é uma coisa que eu ainda estou trabalhando como os próprios autores estoicos diziam que estavam trabalhando mas pelo menos o fato de você estar trabalhando isso você já está na direção numa direção muito bom muito bom Rafael muito obrigado pela tua disponibilidade a gente ficou um tempão nem sei quanto deu acho que deu mais de uma hora porque estava realmente muito agradável vou te confessar uma coisa antes de a gente começar a conversar eu fui lá chamei minha esposa somos casados há 40 anos entre momentos felizes e infelizes 40 anos de caminhada juntos e eu falei com ela nossa olha quanta pergunta vai demorar pra caramba o meu bate-papo com o Rafael e eu falei assim puxa está muito interessante cada um pesquisador de estoicismo que eu converso traz luzes e ângulos diferentes isso tem sido muito interessante muito obrigado um abração a gente volta a se falar tá bom? tá bom prazer pra mim muito obrigado pelo convite e aí Legenda Adriana Zanotto